Sempre Precisei Fica Poeira Se Escondendo Pelos Cantos Esse É O Nosso Tudo O Que É Demais Nunca É O Bastante E A Primeira Vez É Sempre A Última Chance Ninguém Vê Onde Chegamos Os Assassinos Estão Livres Nós Não Estamos Vamos Sair Mas Não Temos Mais Dinheiro Os Meus Amigos Todos Estão Procurando Empego Voltamos A Viver Há Dez Anos Atrás E A Cada Hora Que Passa Envelhecemos Dez Semanas Vamos Lá Tudo Bem Eu Só Quero Me Divertir Esquecer Dessa Noite É Um Lugar Legal Pra Ir Já Entregamos O Alvo E A Artilharia Comparamos Nossas Vidas Esperamos Que Um Dia Nossas Vidas Nossas Vidas Possam Se Encontrar Quando Me Vi Tento Te Viver Comigo Apenas De Bom Mundo Você Me Veio Você Me Veio Como Um Sonho Bom E Me Assustei Não Sou Perfeito Eu Não Esqueço A Riqueza Que Nós Temos Ninguém Consegue Perceber E De Pensar Nisso Tudo Eu Homem Feito Tive Medo E Não Consegui Dormir Vamos Sair Mas Estamos Sem Dinheiro Os Meus Amigos Todos Estão Procurando Em Perco Voltamos A Viver Dez Anos Atrás E A Cada Hora Que Passa Envelhecemos Dez Semanas Vamos Lá Tudo Bem Eu Só Quero Me Divertir Esquecer Dessa Noite Ter Um Lugar Legal Pra Ir Já Entregamos O Alvo Que Artilharia Comparamos Nossas Vidas E Mesmo Assim Não Tenho Penalte Conor Naviador Obrigado.